Vou falar para vocês hoje sobre os top 10 cristais que eu mais gosto. Meus cristais favoritos e por que eles são os meus cristais favoritos. Vamos lá? Então, para vocês que conhecem um pouco sobre os cristais ou também querem aprender como limpar, energizar e cuidar dos cristais, tem esse vídeo aqui no canal do Bosque, para vocês já terem uma noção. Espera um pouquinho antes de você começar esse vídeo. Por que você não ajuda o Bosque dos Guilomos e se inscreve em nosso canal? Não custa nada. Aproveita e ativa o sininho. Olha aí, isso foi um sinal do universo. O telefone tocou. Será que é alguma mensagem? Esses cristais que eu separei hoje, eles são muito presentes em meu dia a dia mágico e eu sempre utilizo eles para proteção, para atração de energias ou para alguns talismãs e magias. Vamos começar pelo top 10. O cristal de enxofre. Essa pedra conhecida como enxofre, ele também é parecido como um cristal ou uma pedra rolada. O enxofre, pessoal, ele é muito utilizado na magia para banimento, limpeza e proteção energética. E eu sou apaixonado por essa pedra porque ela é ótima para tirar encostos, espíritos obsessores, energias negativas ou ex-namorado que está te perturbando. O enxofre, quando a gente fala sobre ele, a gente vai remeter muito à energia de espíritos de baixa vibração. Tanto que o enxofre, a gente fala do cheiro do enxofre como um cheiro ruim ou como um cheiro do coisa ruim. Não é assim que eles falam? Porque a pedra do enxofre, ela é encontrada perto de vulcões, perto de lavas vulcânicas, onde os antigos acreditavam que seria a porta para o inferno. Troca o fundo, produção. E aí, diziam que o enxofre, na verdade, era uma pedra que podia trabalhar com essa energia do mal. Na verdade, não do mal, mas que podia estar ligado ao mal. Hoje em dia, na magia, a gente usa o enxofre para proteção. Então, esse cristal de enxofre pode ser utilizado para você carregar junto de você ou para proteger sua casa e seu campo energético contra vibrações negativas. Número 9, o quartzo rosa. Uma das pedras mais conhecidas que trabalha diretamente com o nosso chakra cardíaco, com o nosso coração, com o perdão e com o amor. Eu gosto muito do quartzo rosa, porque é uma pedra que você pode usar à vontade, como um pingente e perto do seu coração. E você vai trazer a energia não só do amor, mas da autoestima, do amor próprio e do carinho para você. Então, se você é uma pessoa como eu, pisciana, que às vezes fica para baixo, fica com a autoestima meio baixa, se sente meio deprê, utiliza o quartzo rosa perto de você como um pingente ou como um talismã, que eu tenho certeza que ele vai te trazer muitas energias bacanas. Outra dica que eu dou com o quartzo rosa é você fazer um elixir com ele, colocando o quartzo rosa dentro de um copo de água e tomando quando você acordar. Toma cuidado para você não engasgar esse quartzo rosa. Toda vez que você for fazer elixir, você tem que tomar cuidado para não engasgar, gente. Você não bota a pedra pequena, senão você vai engasgar. Então, o elixir é você colocar a pedra dentro da garrafa e fazer a energização por meio desse cristal. E você também pode fazer isso com uma garrafa de vidro na cor rosa. Essa cor e a energia dessa pedra trabalha curando traumas, removendo a mágoa, a tristeza ou qualquer sentimento triste e depressivo que esteja dentro do seu coraçãozinho. Tem algumas pedras que vocês não vão poder colocar dentro do elixir porque pode estragar a pedra ou soltar substâncias. Se vocês quiserem mais dicas sobre isso, comentem aí. Vocês querem que eu fale sobre elixires? Bota aí. Inclusive, eu adoro fazer elixires, eu sempre faço. Número 8. Pirita. O ouro dos tolos. Eu sempre tive um grande costume de utilizar a pirita para energias de prosperidade. Inclusive, é uma das pedras mais legais para você atrair a energia de dinheiro, de fartura e de abundância. E a pirita, eu utilizo ela num altar de prosperidade. Sempre que você tiver um dinheiro que você ganha, sei lá, de uma consulta que você fez ou do seu trabalho, junta esse dinheirinho, faz um altar bacana e coloca algumas piritas ao redor. As piritas, elas auxiliam a prosperar a energia. A dica que eu dou para vocês em relação à pirita é não limpem a pirita na água, porque senão ela vai perder a cor. Limpem ela no incenso e evitem de colocar ela num sol muito forte, porque aí ela pode perder o brilho dela. Ela é a pedra mais conhecida como a pedra da prosperidade e da fartura. E ela é conhecida como o ouro dos tolos, porque muitas pessoas encontravam a pirita e achavam que era ouro. E na verdade, era a pirita. 7. A ametista. Gente, quem é uma bruxa que não gosta dessa pedra? Aí sempre tem uma que fala, eu detesto, porque você é chata. A ametista é uma das pedras mais lindas, mais bonitas, com essa coloração lilás dela. A energia da transmutação e da purificação energética. A ametista, ela pode ser utilizada também como um elixir contra a ansiedade. Pra trazer calma pra você. É uma pedra de bons sonhos. Inclusive, dizem a lenda que se você dorme com uma pedra de ametista em seu travesseiro, você irá sonhar com o seu príncipe encantado. Esse daqui é meu príncipe encantado, tá vendo? Não me zoou a produção. Cristal número 6. Lápis lazuli. A gente fala lápis lazuli, lápis lazuli, né? Essa pedra, ela é muito bonita. E eu gosto muito da energia dela, porque ela representa uma energia de beleza e de sedução. Em algumas lendas, dizem que a lápis lazuli, ela na verdade, ela representa a energia do céu e das estrelas que existem no céu. Porque ela é toda azul, como a cor do céu, e tem esses pequenos brilhos que representam as estrelas. Essa é uma pedra que também falam que os antigos egípcios utilizavam, inclusive Cleópatra utilizava, como uma pedra de beleza e sedução. E eu acho uma pedra muito chique, muito bonita, e está entrando em extinção, inclusive. Ela está aumentando o preço dela. Comprem lápis lazuli pra vocês depois venderem. E ela pode ser utilizada não só para sedução e pra beleza, mas para trabalhar com a energia do seu chakra. Para laríngeo, você que tem vários sapos na garganta, não consegue falhar, se expressar. E também pode ser utilizada para o chakra frontal, para o terceiro olho ou para a visão. Não pode fazer elixir de lápis lazuli, senão estraga ela. Tente utilizar ela como um acessório. É a melhor forma de você trabalhar com a energia da lápis lazuli. Quinto lugar, a cianita negra. Popularmente conhecida como a vassoura de bruxa. Essa pedra tem um formato que remete à vassoura de bruxa. E é uma pedra maravilhosa pra você limpar energias indesejáveis de seu caminho. Se você sente que está tendo energias que te perseguem, sei lá, energias ruins, negativas, você pode utilizar a vassoura de bruxa ou a cianita negra, que é a mesma pedra, como um talismã de proteção. E outra dica que eu dou pro pessoal que dirige e anda de carro, ou até de transportes, utilizem ela nas suas viagens, porque elas vão proteger contra acidentes, assaltos ou energias ruins. Então, use a vassoura de bruxa pra espantar inimigos, pessoas negativas, visitas indesejáveis da sua casa. Você vai pegar ela e você varre. Sempre que você for utilizar a cianita negra, você mentaliza aquilo que você quer te virar da sua cabeça e você limpa, e vai limpando e vai tirando as energias negativas. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. E vai varrendo as energias negativas. Inclusive, a gente que é bruxa, a gente acaba utilizando muito a cianita negra pra achar a vaga de carro, tá gente? Essa é a verdade. Você que vai estacionar em algum lugar e você não acha a vaga de um carro no estacionamento ou no shopping, a gente vai mentalizar a vaga sendo varrida. Por isso que a gente também coloca a cianita negra no carro. Trago verdades? Trago verdades. Labradorita. A pedra da magia. Quando eu conheci a labradorita, essa pedra bonita, furta a cor, eu falei, nossa, essa pedra é muito mágica, ela parece uma pedra mágica, assim, que traz o poder da magia, que vai expandir minha magia. Quando eu fui ler sobre a labradorita, eu percebi que ela traz realmente essa energia. Ela é uma pedra que tá ligada ao chakra cardíaco, a energia do coração, e esse furta a cor dela vai auxiliar a expandir o seu poder mágico. Gente, olha que pedra bonita. Eu sou apaixonado por ela. Ela trabalha com a energia do arco-íris, então ela vai expandir o seu feitiço, ela vai aumentar a sua energia pessoal. Pode utilizar ela como colar, como pingente, como talismã, sempre que você quiser aumentar o seu poder mágico, trazer proteção, gerar energia, e dar um close. Porque essa pedra é bonita, né? Vamos falar a verdade. Top 3. Quartzo rutilado. Já ouviram falar do quartzo rutilado? Ele é uma graça. Tá vendo essa pedrinha que ela parece como se fosse um quartzo transparente, só que com rutilos dentro dele? Esses rutilos dourados ou pretos? Esse cristal, ele auxilia contra a ansiedade. Sim, precisamos ter ele perto de nós? Provavelmente. Mas, mais do que um cristal contra a ansiedade, ele é um cristal de conexão com a magia dos elementais. E trago-lhes o conto e a história do quartzo rutilado. Era uma vez um gnomo que era apaixonado por uma fada. As fadas sempre cuidaram das trocas das estações do ano, e os gnomos sempre cuidavam dos cristais. Um belo dia, eles tiveram que se separar, porque se eles ficassem próximos muito um dos outros, eles não conseguiriam cuidar de cada um de seus ofícios. Então, a fada deu de presente para um gnomo um fio de seu cabelo. E o gnomo colocou dentro do seu cristal. E aconteceu que criou-se o quartzo rutilado. O quartzo rutilado é um quartzo de conexão com o povo das fadas e também com a energia dos gnomos. Pode ser utilizado como uma pedra de proteção energética, de limpeza e de banimento contra energias ruins. É um cristal de boa sorte. E eu que sou apaixonado pela energia dos elementais, sempre gosto de utilizar o quartzo rutilado para trazer boas energias ao meu caminho. O quartzo rutilado com os rutilos dourado vão trabalhar com a energia da prosperidade. E os quartzos rutilados com os rutilos pretos, que são tipo turmalinas negras, vão trabalhar com a energia de limpeza e banimento energético. Não é lindo? Lindo! Cristal número 2 A obsidiana. Vamos para as trevas agora. Coloca um fundo de trevas aí. A obsidiana é a pedra que é utilizada como espelho negro. Vocês já devem ter visto os espelhos negros nas lojas de magia, né? Então, a obsidiana é utilizada como uma pedra de proteção, de limpeza, de banimento. Ela é uma pedra que se deve ter muito cuidado e muita atenção. Pessoal, eu aprendi quando era muito jovem como cuidar de uma obsidiana e eu levo isso como um conhecimento mágico até hoje. A obsidiana é uma pedra que vai absorver todo tipo de energia negativa. Ela é conhecida como a pedra da bruxa. Caso alguém encoste na obsidiana, a pessoa automaticamente vai pegar as energias negativas que tem em você. Essa pessoa vai pegar tudo pra ela. As outras pedras também podem acontecer isso? Podem. Mas dizem que a obsidiana vai acontecer de uma forma muito mais potente. Então, se você tem uma obsidiana, é muito importante que você cuide dela e cubra ela com um tecido preto. Não deixe outras pessoas tocarem, principalmente se for como um pingente. Pessoal, a partir do momento que você está usando um cristal ou um pingente na rua, você já está recebendo energias externas das pessoas que estão perto de você. Vai acontecer das suas amigas botarem a mão? Vai acontecer de outras energias pegarem você? Vai, por isso que a gente sempre vai limpar os cristais com o incenso, com a chama da vela ou na água. Só que a obsidiana é uma pedra que absorve as energias negativas e que ela fica cada vez mais poderosa com essas energias de baixa vibração. Tanto que o espelho negro é utilizado pra nós trabalharmos com as nossas sombras, com a parte das nossas trevas. E se você é toda gótica e também quer falar e estudar sobre isso, entra aqui no link Espelhos Negros. E voltando ao normal, vamos para o top 1 e a minha pedra favorita. O tijolo. Brincadeira. Água marinha. Água marinha é essa pedra muito bonita que representa a energia das águas e do mar. A lenda da pedra água marinha é quando os viajantes, os navegantes, utilizavam essa pedra pra se proteger contra animais marinhos, monstros marinhos, krakens, lulas, tubarões gigantes ou qualquer tipo de criatura que pudesse atacar durante a sua viagem. Água marinha é uma pedra que você pode utilizar pra se proteger de ataques de sereias. Mas não só disso, ela vai te proteger durante viagens. Seja de barco, de avião, de navio, de carro, o que for. Você que é uma pessoa viajante, um endarilho por aí, você vai estar sendo protegida pela energia da água marinha. E fora isso, pessoal, a água marinha é uma pedra calmante, tranquilizante. Pra você que é bem ansiosa e agitada, assim como eu, a água marinha é muito bem-vinda pra trazer paz de espírito, boas energias. Ela trabalha com a limpeza, com a cura, com a tranquilidade e com a serenidade. E ela é linda. Olha que bonita que ela é. Caso vocês queiram adquirir alguns dos cristais, entrem em nossa loja bosquirosgramos.com.br Atendemos em nossa loja física. Aqui está o endereço. E em nossa loja online. Entregamos para todo o Brasil com muito carinho, com muito amor. Vai ter um pedacinho de mim com você. Qual que é o seu top 3 pedras? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários desse vídeo o top 3 pedras favoritas. Coloca em terceiro, segundo e primeiro lugar. Será que vocês têm um gosto parecido comigo com essas pedras? Tem alguma pedra que você não gosta? Ou uma que você gosta muito? Deixem aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado do top 10 cristais. Se vocês quiserem que eu faça outro top 10 alguma coisa, botem aí que a gente está aí junto. Sempre que possível. Beijos de nariz. E até a próxima. Tchau.